A gente risca, mas o destino vem e rabisca. O amor por Christian transformou a vida de Lara. Mas o que parecia ser para sempre, durou pouco. Eu tava noiva. Ia casar. E ele morreu. Pelo menos, isso é o que ela acredita. Enquanto você tá aí seguindo com a sua vida, ela tá lá ainda. Você acha mesmo que ela pode estar bem? Em novembro, estreia a sua nova novela das nove. Um Lugar ao Sol.